Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Meu primeiro vlog então aqui em Curitiba hoje Nós vamos começar então aqui pelo mercado municipal de Curitiba Para a gente trazer para vocês aí o que tem aqui dentro Então bora lá comigo conhecer o mercado municipal aqui de Curitiba Bora lá? Música Gente, bem grande! Aqui na frente a gente já começa então aqui com algumas lojas Algumas, uma área de alimentação Tem aqui também tem ali uma parte de joalheria também Bem bonito o mercado, viu? E agora então nós vamos entrar ali na parte mesmo Que vende as frutas, a verdura Então a gente vai ver o que que tem lá Bora lá então conhecer o mercado? Música 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 Olha gente, pimentas para quem gosta Eu adoro coisa com pimenta, eu adoro coisa com pimenta, né? Que é um prato cheio de pimenta, ó As castainhas portuguesas 79 euros o quilo, gente, ó Música Tamarindo, gente, já tomaram suco de tamarindo uma delícia também, viu? Música Lixia Nosso país tem muita fartura, né, gente? Música Música Ó, pitaya, gente Nunca comi, vou comprar depois para experimentar Mostro para vocês e falo se eu gostei, tá legal? Música Olha, safrão, gente Primeira vez que eu vejo ele na parte in natura Sempre vi ele em pó Como tem coisa aqui maravilhosa nesse país Só precisa administrar bem ele Porque é um país próspero, um país cheio de riquezas E realmente ele precisa de ter uma administração boa aí Para que a gente possa prosperar no país, né? Olha, noz pecan Ah, essa noz aqui me lembra a minha infância Adoro essa noz aqui Eu lembro de um sítio de um tio que eu tinha Ele tinha um pé dessa noz aqui Eu comia bastante quando era criança 30 reais o quilo da noz pecan Vamos ver se depois eu venho buscar Para levar então para comer Lentilhas Aqui para o final do ano Que o pessoal gosta Olha, o que é isso aqui? Esse aqui é lentilha? Ui, esse aqui é lentilha? Lentilha Essa é lentilha rosa Com alho Tudo que eu faço é com alho Meu tempero é alho e cebola só Mais nada Adoro Mas esse é alho Nossa, que enorme Como que chama esse alho mesmo? Alho cavalo Alho cavalo Diz que é mais suave Eu gosto de alho que cheira mesmo Ai, adoro Comida tem que ser aquele cheiro de alho Oi, bom dia Olá, só estou dando uma filmadinha, tá? Eu tenho um canal no YouTube Estou mostrando o mercado municipal Aí para o pessoal Aí eu vou mostrar aqui a peixaria também Depois eu venho com o tempo Para fazer a compra para mim Hoje eu estou a trabalho Pode ser sim Olha, gente, que legal Calda de lagosta Já vem ali meio limpa Pronta para preparo Já bem fácil O que nós temos aqui? Lula Anel 53 o quilo Tá barato essa lula anel aqui, viu? Filé de linguado O que é que é que é isso aqui? Láquio? O que será que é esse láquio aqui? Dá para usar ali cru também, então? Sei lá Bem grande, então, a bacalhau 304 reais aqui 2 quilos de bacalhau Ou seja, 100 reais o quilo A gente paga 8 euros aí 9 euros, 10 euros o quilo do bacalhau em Portugal Então está aqui o preço do bacalhau no Brasil Então está aqui o preço do bacalhau no Brasil Tem aqui os talhos, né? Para quem é português E o açougue aqui para quem é brasileiro Posso filmar um pouquinho? Tem um canal no YouTube Que eu estou mostrando aqui o pessoal O mercado de Curitiba Propaganda positiva? Claro Sempre Gente, como sempre Tenho assim Conhecido só pessoas fantásticas aqui Tanto aqui Onde eu vou Olha, eu não posso reclamar não Que onde eu vou Eu só encontro gente boa na minha vida Só tenho a agradecer mesmo Olha os peixinhos, gente Que graça Ai, tadinhos Que graça Quantos quilos tem esse pacalhau? Um quilo Um quilo? E aí Meoria E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí